Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui de volta. Hoje o vídeo é mais do que especial, é para facilitar a sua vida. Eu vou te dar cinco dicas para você perceber se você está matando a sua planta afogada. Se você não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cuida do seu bem-estar, cuidando das suas plantas. Agora, nessa época que está muito calor, a gente tem mania de, principalmente porque a gente tem muita sede também, a gente tem mania de querer ficar regando as plantas o tempo todo. Será que você não está regando demais as suas plantas? Você sabia que as plantas que você rega em excesso, elas não morrem assim de um dia para o outro. Você regou, encharcou ela demais, perdeu a mão na água e dali a dois, três dias ela morre. Não, não é bem assim. Ela vai morrendo lentamente. É por isso que quando você se dá conta, você percebe, é muito difícil de salvar. E é por isso que eu digo sempre que você precisa de estudo, que você precisa de prática, que você precisa ter autonomia nos cuidados que você tem com a sua planta. E não são só esses sinais que eu vou te ensinar hoje, de que a sua planta pode estar morrendo afogada, que as plantas nos dão através das folhas. Porque aquilo que eu chamo de botaniquês, de plantês, cada pessoa chama de um jeito, que é a linguagem das plantas, justamente é através das folhas que as plantas nos dão sinais de que estão faltando algum nutriente, de que está ficando seca, de que está com excesso de água. Todos os problemas que as plantas têm, elas normalmente, assim, 90% dos casos, elas demonstram através das folhas. E é por isso que eu indico pra você, a única forma de você aprender a traduzir esse botaniquês, essa linguagem, é com o nosso e-book Olho Verde, que o próprio nome já está falando. Olho Verde. É pra você bater o olho na tua planta. Eu fiz esse e-book pra isso. Você bate o olho na tua planta, vê como estão as folhagens, pega lá o e-book, olha, compara como estão as folhas, vê se é aquilo mesmo e aí você segue a receita que já está lá no e-book indicada pra você poder saber o que fazer pra salvar a tua planta, pra cuidar da tua planta, pra você se sentir com mais autonomia sabendo o que você está fazendo. Se você quiser o nosso e-book Olho Verde, é só encomendar através do WhatsApp que vai estar no link desse vídeo. E agora, vamos às cinco dicas pra você saber se está matando a tua planta afogada lentamente. Mas vamos lá. Eu sempre falo antes de qualquer coisa, tem que fazer o teste do palito. E não adianta querer colocar o dedinho no vaso da planta. Tem que ser o palito. Sabe por que tem que ser o palito? Porque o palito, principalmente o palito de churrasco, não custa nada. Você vai até a loja, vai até o mercado, compra um pacotinho de palito de churrasco que é baratinho e você usa ele só pra tuas plantas. Porque ele é comprido, então ele vai alcançar até o final do vaso, não tem jeito. O dedo, por mais que você coloque, você vai ficar furando todas as tuas plantas? Não dá, né? E outra coisa, o palito de churrasco, ele vai alcançar até as raízes mais profundas. E vai poder te dar um indicativo de se lá no fundo do vaso as tuas raízes ainda estão úmidas ou não. Se elas já estão secas. Porque eu vou te falar uma coisa, abelhinha e zangão. Por cima, até uns dois dedinhos assim, pra baixo do substrato, dentro do vaso, você vai colocar o dedo e você vai sentir que a terra tá seca. Mas às vezes não tá seca. Muitas das vezes não tá seca lá no fundo do vaso, onde tem raízes também. E que se você molhar novamente, ela não vai chegar a secar. E aí essas raízes vão estar sempre úmidas. E ocasionando colchonilha de raiz, ocasionando podridão, fungo e um monte de outras coisas que a gente não quer. Dica número 1. Fica de olho se no teu substrato, se nas tuas plantas estão aparecendo cogumelos. Isso, são bonitinhos, é uma gracinha. Mas quando começa a aparecer cogumelo nas plantas, é um indicativo de que o substrato está muito úmido. Dica número 2. Observa se o substrato que você costuma comprar, o humus de minhoca, observa se ele tá ficando sem minhoca. Se você não tá mais vendo minhoquinha, quando você vai revirar, fofar a terra dos vasos, ou a terra de uma jardineira sua, observa isso. Porque aonde tem excesso de água, não tem minhoca. Porque justamente a minhoca, ela faz vários furinhos na terra pra oxigenar a terra. E esses furinhos ela também precisa pra respirar. Automaticamente, se você ficar colocando água em excesso, vai preencher essas passagens de oxigênio que ela faz. E ela não vai ter como respirar. A minhoca não é boba, ela não quer morrer afogada, né? Ao contrário da coitada da plantinha, a minhoca consegue fugir e vai embora e deixa a plantinha lá. E se você tá gostando desse vídeo, dá o teu like, compartilha, porque com certeza muita gente deve tá matando plantinha afogada aí e nem sabe. Então compartilha com o teu pessoal que gosta de plantas, que você sabe que faz cultivo de suculenta. E se você gosta do nosso canal, clica aqui embaixo, seja membro, apoie o nosso canal pra gente tá cada vez levando mais plantas pra vocês, mais dicas, deixando o nosso espaço verde pronto o mais rápido possível. Porque eu tô louca pra fazer essas lives com vocês pra poder ter esse contato mais próximo. Terceira dica, folhas murchas. Quando eu falo murchas, é quando tá tipo desmaiada, que nem o Lírio da Paz costuma ficar. A lavanda também fica assim, elas ficam meio desmaiadas. E aí você coloca a água, ela volta. Não é isso que acontece? Só que fique esperto, porque isso é uma faca de dois gumes. Esse desmaio tanto serve pra indicar quando tá em excesso a água, mas também quando tá pouca. Então você fica de olho, porque às vezes você vai ver o teu Lírio da Paz ou alguma outra plantinha tua que também tem esse aspecto de ficar desmaiada, que eu costumo falar. Você vai ver ela assim, vai falar, ah, tá precisando de água. Vai lá e molha de novo, vai lá e molha de novo. Isso acontece muito com a lavanda. E aí a tua planta apodrece, acaba morrendo. Por quê? Justamente por causa disso. Porque tem plantas que elas dão esses sinais, tanto quando elas estão secas, quanto também quando elas estão com excesso de água. Então o que você vai fazer, Tati? Faça o como? Como é que eu vou descobrir se é excesso ou se é falta de água? É muito simples. Coloca o palito. Se você colocar o palito, se ela estiver desmaiada, você colocar o palito, o palito sair seco, sair limpinho, é porque é falta de água. Então você vai lá e molha. Se você colocar o palito e o palito sair úmido, é porque ela está com muita água. Então você suspende a rega, deixa ela num lugar mais seco. Não vai me colocar ela no sol, que ela queima. Só deixa ela num lugar mais seco, com claridade e suspende a rega, que aos poucos ela vai voltando. Dica número 4. Essa dica, eu tenho certeza que muita gente passa por ela, às vezes nem sabe o que que é, às vezes confunde com coxonilha de raiz, que é mofo no substrato. Principalmente naquelas folhagens, que precisa de mais água, que gosta de mais umidade no substrato. Isso acontece muito. Você vê aquele mofo, que são aquelas, um monte de pintinhas esbranquiçadas, marquinhas esbranquiçadas no substrato. Muita gente acha que é coxonilha de raiz. E às vezes não é, é mofo. E esse mofo, ele só dá... Se você cheirar, tem até um pouco de cheiro, assim, meio de porão, sabe? Se você cheirar o substrato. Ele é bem característico de plantas que têm bastante pinos, casca de pinos, que têm bastante folhagem, secas, assim. Quando elas ficam úmidas demais, em excesso, ela fica com esse cheiro e ela dá mofo. E a dica número 5 é, assim, aquela de quando já tá... Quase que não tem mais como salvar a planta. É quando o peciulo da planta, que é o cabinho que liga a folha ou a flor no caule. O nome disso é peciulo. Já ensinei isso num outro vídeo das partes das plantas, que eu vou deixar no final desse. Porque assim você sabe do que se trata cada parte da planta que às vezes a gente fala. E você fica pensando, ah, mas que parte será que é essa? O peciulo tá lá explicando direitinho. É o cabinho que liga a folha no caule. Quando esse peciulo começa a ficar apodrecido, começa a ficar mole, que você vê que ele tá meio com aquele aspecto meio borrachudo, dependendo da planta, às vezes já fica preto de uma vez. Quando tá desse jeito, é muito difícil você conseguir salvar a planta. E isso também é excesso de água. Então, o que eu quero falar pra você, abelhinha e zangão, é que a planta você não vai matar de um dia pro outro. Entendeu? Não é aquele negócio, ah, eu não sei o que aconteceu e a minha planta morreu. Ah, eu aguei demais e a minha suculenta morreu. Não, não é assim, aguou demais e ela morreu. Então, aos poucos, você vai sempre colocando muita água, sempre você vai exagerando a mão na água. Quando você vai ver, não tem mais jeito, não tem como salvar. Mas antes de chegar nesse ponto, você fica de olho, porque as plantas, elas te dão sinais. Ela vai te sinalizando através das folhas, através do substrato, ela vai te dando sinais de que, olha, você tá me molhando demais. Olha, eu não tô mais aguentando. Entendeu? Então, você tem que estar sempre de olho nas suas plantas e fazendo o teste do palito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Corre, já dá uma olhada nas suas plantas. Vê se você não tá matando nenhuma afogada. Entendeu? Principalmente as suculentas, elas, ah, é mais fácil você matar elas afogadas do que matar por falta de água. Então, na dúvida, faz que nem eu faço. Eu confiro se a minha suculenta, o meu cacto, ele tá com, já tá saindo palito seco. Eu ainda espero 3, 4 dias, porque elas, já expliquei pra vocês que como elas são de climas desérticos, elas gostam de sentir essa falta de água pra ela poder utilizar um pouco do que ela tem na reserva. Então, eu deixo mais uns 3, 4 dias sem regar pra depois eu poder vir com uma rega abundante apenas no substrato. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí